Duas residências foram completamente destruídas pelo fogo em menos de 24 horas em Sinop. Você pode conferir mais detalhes sobre esses acontecimentos em um resumo no Jornal Integração. Tivemos dois incêndios em menos de 24 horas em Sinop. A partir de agora, a partir desse mês, mês que vem, é as últimas chuvaradas. Vai começar a seca e aí, meu amigo, é muitas casas que são incendiadas, terrenos maldinhos que pegam fogo. Agora, a partir de agora, amigo, o primeiro incêndio que aconteceu, o primeiro incêndio que aconteceu, um homem de 26 anos de idade não estava na residência e a casa acabou pegando fogo ali na rua das sucupiras, no Jardim das Violetas, no Jardim Violeta. Para quem está na live e está vendo as imagens ali da casa. É verdade, está ali. Olha, a casa ficou totalmente destruída. Era uma casa de madeira, queimou tudo. Graças a Deus não tinha ninguém em casa. Poderia ter uma criança. Poderia ter qualquer pessoa. Isso aí é fogo. Fogo não perdoa. Onde ele pega, ele queima, amigo. O sargento Odivan, do Corpo de Bombeiros, que atendeu as duas ocorrências, ele fala dessa primeira ocorrência que aconteceu no Jardim das Violetas, na rua das sucupiras. Vamos ouvir o mesmo. Então, entrou via 193, um incêndio em residência. Quando nós chegamos aqui, ele tem um extrato de uma residência mista, parte de madeira e parte de alvenaria. E ao redor dela, mais três casas, quatro casas de madeira, tanto do lado esquerdo, quanto do lado direito, no fundo e na frente. Então, a nossa maior preocupação é o alastramento desse incêndio para as residências de madeira. A primeira táctica de combate foi resfriar as residências ao redor. E depois, sim, o combate direto e ofensivo na residência propriamente dita. Por ser uma residência de madeira e à distância, praticamente foi toda consumida pelo fogo. Então, a gente está terminando o rescaldo e vamos verificar a possibilidade para verificar se a gente vai descobrir a causa de incêndio. A princípio, a parte elétrica. Tá aí, portanto, a princípio, parte elétrica. Como disse o bombeiro, esse foi o primeiro. É, exatamente. Esse foi o primeiro incêndio. Foi a tarde, deu para a gente ver que foi durante o dia, né? Sim, durante o dia. Foi a parte da tarde. Mas na rua Jaqueline, no bairro Maria Carolina, também uma casa pegou fogo. Aí, ó, essa foi na parte da noite já, ó. E se espalhou rapidamente. Foi uma correria, Lobão, aí. Tem umas imagens, inclusive, rodando nas redes sociais. Inclusive, essas imagens que a gente tem aí. E outras mais. O desespero dos vizinhos ali foi uma correria. Foi uma coisa, assim, sabe, triste demais da conta, né? A casa foi consumida, né? E os bombeiros, quando chegam no local, e tiver casa próxima, significa que, primeiro, ele molha as casas ao lado ali. É o rescaldo que eles falam, né? Para não se alastrar o incêndio. Para depois vir socorrer o incêndio. Isso é natural. Isso é técnica para o incêndio não se alastrar. Sem dúvida. Onde também o sargento de Ivan também fala desta segunda ocorrência que aconteceu ontem à noite. Ou seja, em menos de 24 horas, dois incêndios em Sinop e as casas ficaram totalmente destruídas. Acabou. Não existe casa mais ali. Ficou só uma cinza. Vamos acompanhar. Isso. Segundo incêndio, ambos com as características bem semelhantes. Essa é uma residência de madeira ao lado de outras residências de madeira, então. Então, a primeira preocupação da guarnição é evitar que o incêndio se propague, protegendo as residências habitadas onde tem os moradores. Segunda informação, essa residência não tem moradores. Parece que é uma residência que estava abandonada e houve esse incêndio. Não se sabe ainda como ele começou. Segunda informação de vizinhos, também não tem... a energia não está ligada. Então, ela está desabitada e sem rede elétrica. E ele relatou que ela seria habitada por alguns usuários. Porém, isso não foi confirmado ainda. Uma residência de madeira, então, acabou incendiando e veio consumida toda pelo fogo. Foi necessário derrubar algumas paredes para evitar desastre com crianças ou moradores que possam adentrar ali. Em menos de seis horas, o segundo incêndio é em Sinop. Uma grande equipe mobilizada aqui também, né? Isso. Foi mobilizada as três unidades de atendimento. As duas unidades de resgate, mais uma unidade de combate a incêndio, com oito, sete militares para vir combater esse incêndio e evitar que se alastre para as casas vizinhas. É isso que a gente estava falando. O primeiro passo é evitar que o incêndio se alastre para as casas vizinhas. Aí depois se combate o incêndio, depois se faz toda essa parte. É muita técnica aplicada nessa situação aí.